Música É um evento que está ligado a todo verão de cada ano aqui, que é nessa cidade maravilhosa de Salinópolis, onde todas as principais marcas participam. A Universidade de Santo Amaro não poderia estar diferente, porque tudo liga ao movimento e a Unisa também é isso. A Unisa lançou agora recentemente o melhor formato dos cursos de Educação Física em Licenciatura e Bacharelado, trouxe para cá as melhores academias, fez parceria para este evento com a Bill Wellness, que é considerada a melhor academia de Ananindewa, trazendo os atletas, trazendo os alunos, mostrando que movimento e saúde tem tudo a ver. E a Unisa está para somar em um evento como esse. É muito importante ver a juventude participando, que é a juventude também que hoje em dia pratica esporte e que busca também uma formação profissional com os cursos da Unisa. Verdade. O curso de Educação Física é tudo. Saúde, é movimento, é bem-estar. Se você pratica Educação Física, você vive melhor, você trabalha melhor, você rende mais, você fica mais jovem, você fica mais bonito, não é isso? Você que é profissional, você que já está aposentado, as crianças que já estão vindo com esse intuito aí, porque as famílias estão trazendo aqui para esse circuito, a garotada. É uma programação educativa de esporte voltada a todo o público paraense, onde todos os municípios e os estádios fronteíseos do Pará estão aqui. Tudo acontece aqui em Salinas. E a Unisa com a Bill Elner não poderia ficar de fora deste evento. E a Unisa com a Bill Elner não poderia ficar de fora deste evento. E aí